Hummm, W Kila, meu irmão A postura minha irmã só mudou o valor no bolso Menas em do Iraque sabe eu sair do poço Exorcizo ela na cama, ela nem é a Samara? Todas elas ficam loucas com o que eu tenho no pescoço Na lancha de Dubai, eu cubi foi do Orbit Eu botei o papo afora, não entendi o que elas disse Oh, shit, what the fuck is big dick Duas da manhã, ela me mandou mensagem Dizem que tava sozinha e morrendo de saudade Enforcando a amiga dela, ela sufocando no zap Essa garota não me entende, eu não sou casado Só basta um dia dormir contigo, não quero cair no laço Eu não caio no seu laço porque eu não sou cadastro Ele caio no seu laço porque ele é cabaço Eu pintei na chota dela, ela me chamou de Picasso Desses dias morreu o menorzinho que era do set Perguntei, morreu de que? Falaram RD, real, treco Engraçado, menorzinho do TikTok, bateu um milhão Eles falaram que eu não presto pro Detroit Eu sou iluminado, por isso eles se mordem Meu amor de Deus, salto meu kit da Lacoste Sei que tu me acompanha na porra do Detroit Tô há dois anos na mídia, avião decolou De-de-de-de-de-seu Station, infinito Isso é 021? Mano, vou falar pra tu Se tentar, conta, troco, bato, descarrega o pente Meu mano é LK, aqui tá na linha de frente Também tem uma do Flores que tá cá de remetente A postura é a mesma, só mudou o valor no bolso Menos em do Iraque, sabe eu sair do poço Exorcizo ela na cama, ela nem é a Samara? Todas elas ficam loucas com o que eu tenho no pescoço Na lancha de Dubai, eu cumbi foi do Orbit Eu botei o papo afora, não entendi o que elas disseram Oh, shit, WTF, Big D Puta que pariu, caralho, as griga correram de mim Falei, madafuck you, suque mais dinheiro que piranha Madafuck you, suque mais dinheiro que piranha Não entendo nada, eu tô fumado de maconha Deixa eu gastar minha onda